Oi, eu estou aqui para mostrar um equipamento que eu comprei para quem trabalha com aerografia, até com confeitaria, com pintura de unhas e outras atividades que isso pode ser útil. Um aerógrafo, na verdade esse aerógrafo que é meu, ele cabe aqui, mas o aerógrafo que vem na caixa é outro, mas de qualquer forma eu estou usando aqui o meu que tem um traço mais fino, esse que vem tem um traço de 3 milímetros, esse meu que consegue 2 milímetros, precisa de um traço mais fino e estou usando ele. E agora o que é interessante nesse equipamento, o compressor, ele é elétrico, ou seja, ele carrega na eletricidade e aqui eu uso ele, eu vou mostrar um pouco usando ele para vocês verem. Liguei, fora primeiro, aqui. Opa, eu estou, eu fico tremendo, deixa eu desligar aqui, deixa eu desligar e cortar, porque com a mão só eu não tenho apoio, eu não estou conseguindo firmar o traço. Deixa eu colocar no tripé, peraí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Amém. Então, o interessante é o compressor portátil, esse aerógrafo que veio originalmente nele, vem com esse caneco, um maior e um pretinho muito charmoso, também vem no kit. Então está aí, para quem trabalha com aerografia, vale a pena, fácil de encontrar na internet. Está aí uma boa dica para quem quer se equipar.